Pra você que tem um pau pequeno, pra você que tem um namorado com pintinho ou pra você que curte aí umas posições diferenciadas e aprender nunca demais seja bem-vindo ao Sex Appeal Todo mundo acha, né, tem aquela fantasia de que ah não, pauzão é que é legal, pauzão é que é o bom quando na verdade o pau médio é que é o ideal, já que consegue agradar aí uma boa parte das mulheres tem gente que acha assim, ah não, meu pau pequeno tem 14cm se tiver 14cm tá na média do brasileiro, não é pequeno eu tô falando de pau pequeno mesmo, tá bem abaixo disso que acaba gerando uma certa dificuldade ou um pouco de constrangimento porque os homens ficam mesmo assim meio sem graça, com vergonha e as mulheres também não ajudam muito, né, tem umas que fazem comentários ruins e tal quando na verdade penetração não é tudo nessa vida tanto é que eu fiz um vídeo com 12 tipos de orgasmo feminino e vários deles não envolvem penetração o canal da vagina também não é tão grande assim faz assim com a mão, você vai ver mais ou menos o tamanho, é tipo isso não é essa coisa gigante que tipo, ah não, precisa enfiar dois pau pra ficar... não, se enfiar dois pau tu vai ser empalado, vai ser horrível as posições que eu vou sugerir tanto serve pra quem é homem gay quanto é mulher hétero ou mulher gay também que curte uma penetração, dá pra fazer também tá ligado em frango assado? já viu um franguinho assado? como é que ele fica? então é tipo isso as pernas vêm quase até a cabeça então você pensa, ah, tem que ser um pouco elástico é bom dar uma aquecida ali, né, falar ah, pô, vamos fazer um alongamento e tal porque aí as pernas vêm bem pra cá e aí tanto a vagina quanto o ânus ficam bem pra cima e aí a pessoa que vai penetrar faz meio que um agachamento, sabe fica meio com as pernas dobradas assim e penetra ali então assim, como vai tá tipo, é, é vai tá tipo bem na sua cara a parada vai dar pra entrar mais pinto e aí dá pra fazer umas paradas mais profundas dá pra tu dar uma estimulada ali no pitóris ou no cu uma outra opção ainda deitada é a pessoa que vai ser penetrada tá ali deitada, bota as pernas aqui fica a perna no ombro da pessoa que vai penetrar e aí a pessoa que vai fazer a penetração fica meio que ajoelhada na cama e aí vai fazendo ali os movimentos eu acho um pouco mais confortável pra ambos, né porque ficar fazendo agachamento é meio foda assim pra perna e quando você estiver gozando você vai tipo, desconcentrar muito então pode ser que atrapalhe um pouco aí, ah não, mas quem tem pinto pequeno tem sempre que transar com a pessoa que vai ser penetrada deitada? não uma opção também muito bacana é o dog style, cachorrinho que a pessoa que vai ser penetrada fica de quatro só que ao invés de ficar de quatro, tipo, com as mãos apoiadas assim apoia os braços porque aí o corpo vai ficar mais inclinado e aí o quadril vai ficar mais elevado então também dá uma favorecida aí tanto pra pepequinha quanto pro futrico outra opção que é a posição básica de um por cima enquanto o outro tá deitado assim então, só que aí você fica de costas porque aí você tem ali uma forma de botar mais pinto pra dentro e ali você tem uma posição que vai dar uma estimulada maneira tem que ficar atento porque essa posição aí tem grande chance de você meio que machucar o pinto da pessoa então, toma um pouco de cuidado assim, não é só tipo, ah, sentou, foi, beleza, acabou não, tem que, né, dar um cautela você não tá brincando com um boneco é uma pessoa ainda como eu já falei em outro vídeo sexo anal não é prazeroso só pra homem é prazeroso pra mulher sim só tem que relaxar e pensar é sexo? eu preciso curtir testa tem todo um preparo que tá linkado aqui e quem tem pinto pequeno tem uma vantagem bem grande porque não vai machucar tanto essa pessoa então, se for na primeira vez você não tá acostumada ah, pô, já sai botando assim vai ser um incômodo mas nem tanto então, é bem bom imagina se fosse um cara com pau monstruoso, né tipo, uma bitola assim de tubo PVC, tá ligado é meio puxado, né botar aquilo tudo ali numa bunda assim sem estar preparado como eu disse nem tudo nessa vida é penetração então você sempre pode usar a boca a língua a mão a testa o nariz manda ver que, ó vai dar bom e por último se você é uma pessoa desencanada pô, mente aberta tá na vida pra experimentar mesmo você pode, sim introduzir brinquedos na brincadeira tem vários brinquedos pra casal mesmo não precisa nem ser só um brinquedo pra homem ou pra mulher ou alguma coisa do tipo não você pode pegar brinquedos de casal e explorar alguns dão uma estimulada no pênis enquanto estimulam clitóris cara, tem várias opções diferentes e assim sexo é pra você curtir não é pra ser um negócio estressante esquece tudo pensa que aquela pessoa que tá ali com você ela quer muito tá ali então não importa se o seu pinto é pequeno é grande sexo não é só isso sexo envolve muitas outras coisas inclusive a química do casal então tente relaxar esqueça essa história de que pinto pequeno é ruim é só questão de gosto se você gostou do vídeo comenta aí deixa o seu joinha se inscreve no canal clica no sininho ali da notificação isso é bem primeira mão quando sair um vídeo novo toda quarta-feira eu tô aqui até a próxima fui